Na valente terra nordestina No final dos anos 20, Lampião e seu bando pretendiam entrar no estado da Bahia e beiravam as terras baianas, invadindo e atacando pequenas cidades e vilarejos no estado de Sergipe. Num desses lugares, um garoto de 11 anos que havia assassinado um homem por ter violentado sua irmã, queria porque queria fazer parte do bando de Lampião. Era Antônio dos Santos, um menino nascido no povoado Saco Torto, no estado de Sergipe, e que por ter perdido sua mãe, seu pai passou a viver com outra mulher que o maltratava muito. Saiu de casa e passou a perseguir o bando de Lampião à espera de uma oportunidade para se apresentar ao rei do cangaço. Quem é você, menino corajoso? Está ferido, Luiz Pedro? Foi grave não, capitão. O importante é que nós conseguimos dar de conta dos macacos. Saiu melhor do que o combinado. Ei, menino, como é teu nome? De onde tu mora? Toma um dinheiro para ajudar a sua família? Preciso não, moça. Não tenho família. Estava ajudando ele, mas ele morreu. Não tenho ninguém no mundo. Que pena. Pois vinha comigo que vou arranjar comida para você comer que deve estar com fome. Como é teu nome? Tom, hein? Pois vinha, Tom. Dizem que quando ele chegou no bando, Maria Bonita ainda não estava. Embora mais tarde, quando ela entrou no bando, passou a gostar muito dele. E dizem que quando ele chegou no bando, trazia uma galinha debaixo do braço para dar de presente para Lampião. A felicidade de Antônio dos Santos, que mais tarde seria batizado de Volta Seca, não tinha tamanho. Era tudo o que ele queria e sonhava, se tornar um cangaceiro do bando de Lampião. Oh, gente de Volta Seca! O que é que é isso? O pé que você pisou é meu. Me desculpe, capitão. Que desculpe que nada. Vou te dar uma chibatada. Deixa o menino virgulhinho. Oxe, Maria. Quem ampara a criança é pia de batismo. Vem a Volta Seca. Ele cuidava dos cavalos, banhando e alimentando. Lavava roupas e louças sujas e servia para espionar as cidades se havia muitos policiais em Ronda. Mas sua vontade mesmo era se vestir e se armar como um cangaceiro de verdade. É o que você está fazendo aqui, Volta Seca? Está procurando o quê? Isso aqui não é coisa de criança. É coisa de homem macho. Eu sou homem e sou macho. Mas não é ainda um cangaceiro. Precisa aprender a ser homem. Quero ser homem que nem você, Luiz Pedro. Você vai ser, Tonho. Me chamo só Volta Seca. Tá bom, Volta Seca. Além de admirar cangaceiro, Volta Seca também era louco por música. Gostava de cantar e de fazer suas próprias canções. Quando os cangaceiros faziam suas noitadas, ele não dormia admirando as canções que eles cantavam em volta da fogueira. Na década de 30, as mulheres entraram no cangaço. E Maria Bonita sempre lhe defendia de lampião quando ele aprontava ou desobedecia o mesmo. Ele a admirava e também tinha muito amor por ela. Ela era a protetora do bando. Cuidava dos feridos e até costurava para eles. E a primeira música que Volta Seca fez para o bando foi Acorda Maria Bonita Acorda para fazer café Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Um clássico do cangaço gravado por ele mesmo. É claro que o próprio lampião ajudou depois em alguns versos, pois ele também fazia música e tocava sanfona. E a polícia Volta Seca viveu até fevereiro de 1997 quando morreu aos 78 anos em Estrela Dalva, Minas Gerais.